O Daniel roubou, vem Corinthians, olha o Davis, olha o gol! Gol! Do Corinthians Davis! No Ian, né, e a equipe do Minas volta com seu partido. Olha a bobeira! E o Minas empata o jogo. De Lucas pra Lucas, o goleiro corintiano sai, mas sai jogando errado. Vem o Igor, cara a cara, olha o Maia! O Minas vira o jogo. E ele foi fundamental. Daniel japonês, Davis, o Alan vai pro chão! E o Corinthians empata o jogo! Gol! Do Corinthians! E o Minas de novo na frente. O craque corintiano, Lucas Martins contra o Anderson lá dentro! Gol! Do Corinthians, Lucas Martins! Feita a correção, portanto, chega a informação aqui. Não, o número oito não é Guégué, é Guéguê. Feita a correção! Tabela com o Canabarro, Levi com o Ian! Um gol contra! Gol! Do Corinthians! Tchau!